Prezados irmãos e internautas, no minuto da reflexão de hoje, faço-lhes uma pergunta. O que tem feito para buscar a sua felicidade e de sua família? Tem buscado, nos conceitos da fé em Deus e nos seus santos, esse privilégio de caminhar com eles para contribuir através da sua dignidade, da sua honra, da busca constante dessa felicidade para termos uma sociedade mais harmoniosa e um mundo cada vez melhor? Pense nisto, Deus te ama, Deus quer estar caminhando contigo, fazendo a sua família feliz e ter prosperidade. Então lute por essas conquistas e faça com que esses poderosos santos que Deus formou, Santo Irmão de Santa Vó Rosa, possa os abençoar e lhes dar muita paz e muita felicidade.